Às vezes eu fico lembrando aqui de algumas tocadas meio cabulosas que eu passei aí no meu início, quando eu tava me ingressando nessa coisa de tocar com banda, viajar e tal. E eu acho interessante compartilhar esses pensamentos, essas lembranças com vocês, porque lá no fundo alguma coisa serve pra carreira de vocês, vai que você esteja iniciando nessa coisa de tocar com artista, viajar, pegar estrada, toda essa coisa que o músico costuma fazer. Eu tava lembrando hoje, lá, alguns anos atrás, uns 12, 13 anos atrás, quando eu estava me ingressando nessa coisa de banda e tocar com artistas e tal, eu já tocava legal, já executava algumas músicas difíceis, vamos dizer assim, e o pessoal aqui na minha cidade já me conhecia, né? Vaguinho, pessoal, detalhe, o pessoal aqui me chama de Vaguinho, então Vaguinho, conheço Vaguinho, toca bem, toca umas músicas aí e tal, eu já tocava umas ondas de Steve Vai, Satriani, Kiko, né? A galera já colocava o olho e tal, não tão perfeito, mas eu tocava. Então o pessoal sempre me indicava, né? E nesse período, o sertanejo, que não era muito bem o sertanejo atual, essa coisa que eu não sei nem se é mais sertanejo, o pessoal fala, mas nesse tempo ainda rolava muito a coisa dos Chitãozinho Chororós, essa época Margo e Luciano, Bruno e Marrone, esse sertanejo mais pop, mais romântico, com solo de guitarra e tal. E na minha cidade tinha uma dupla que seguia esse estilo de sertanejo, e eles iam fazer uma apresentação aqui na minha cidade, em um evento que é bem popular, pessoas de cidades vizinhas vêm aqui para o evento e tal, e me convidaram para tocar com eles. Na verdade, eles iam montar uma banda, ensaiar e tocar nesse evento, e eu iniciando ali fui ganhar experiência e tal. Na verdade, aceitei o convite. Daí me mandaram o repertório, me mandaram as músicas, me deram os CDs, na verdade era CD no tempo, não tinha essa coisa de internet, e mandar música para o WhatsApp, ou mandar música MP3, ou vai no YouTube e encontra a música, não. Era tudo no CD, então me deram os CDs, e eu peguei todas as músicas, eu lembro que tinha muito arranjo de guitarra, inclusive em algumas músicas lá do Chitãozinho e Chororó, que é umas coisas bacanas de guitarra. Enfim, ensaiamos, deixamos tudo bonitinho e tal, o pessoal lá mudou até alguns arranjos das músicas, eu só ficava olhando meio imaturo e tal. Beleza, chegou no dia do show, eu naquela expectativa para tocar no evento aqui da cidade, muita gente, lotação. Chegou na hora do show, cara, eu falo na hora mesmo, na escadaria lá, o cantor chegou para mim e disse, bicho, o batera deu uma manga, a gente só vai tocar com um teclado de ritmo, e vai ter uma mudança no repertório. Pô, cara, como assim, bicho? Tal, porque a gente saiu com a banda completa, bicho, batera, teclado, percussão, acordeon, o cantor fazia violão, eu guitarra, baixo, e ter essa reduzida extrema para um teclado com ritmo, aí eu me assustei, né? Porque no tempo eu não era acostumado a essas mudanças, eu creio que alguns de vocês já passaram por isso, você ensaia lá no repertório, chega na hora o cantor disse, vai ter uma pequena mudança, aí já estava na dança, fui dançar. Subimos lá no palco, o cara com um tecladão lá de ritmo, liguei minha guitarrinha, no tempo eu tinha uma Flying V Dolphin, com a 505-2, né? Então eu liguei lá e preocupado, bicho, com aquele nervosismo de tocar para várias e várias pessoas, e com o nervosismo de ser na hora ali, tipo, na tora mesmo. Beleza, começou com uma música que eu nunca tinha ouvido na vida. E eu lembro, cara, que o tecladista ficava olhando para mim e fazendo isso aqui, ó. E eu, que caralho esse cara está dizendo, e me perdendo nas músicas, imaturo, o ouvido não trabalhava legal, não funcionava bem, e começava a suar, e volta e meia tocava uma música que eu conhecia assim por alta, outra vez tocava uma música que ensaiou, mas tudo nada a ver, e o tecladista só. Que diabo é isso aí? Depois de muito e muito tempo, eu vi descobrir que isso aqui era um dó, que isso aqui era um ré, que isso aqui era um sol, que isso aqui era um sol sustenido, a linguagem dos músicos, pelo menos aqui da região. Eu acho que vocês se identificaram com esses sinais, né? Parece que o cara é surdo, né? No músico, lá no palco, cara. Ou seja, isso aí está envolvido com teoria musical, né? Tipo, primeiro grau, que seria um dó, terceiro grau, mig, né? Aí sustenido, menor, sinais loucos, aí a galera costuma se comunicar nos palcos e tal. E toda aquela loucura no palco, toda aquela pressão, e vai, e puxa aquela, e me dá o tom, não sei o quê, eu olhava para o tecladista, o tecladista fazendo assim para mim, eu não sabia o que diabo era aquilo. Toda pessoa que subia no palco, eu pensava que essa pessoa ia prestar atenção no meu som, que eu estava com um amplificadorzinho de guitarra, né? Ou seja, toda pessoa que subia no palco ouvia o que eu estava tocando e eu ficava pensando, pô, bicho, esse cara vai estar prestando atenção que eu estou errando e vai ver que eu sou um músico não preparado. Eu pensava assim, não preparado, eu não pensava que eu era ruim, porque eu não era ruim, sabe? Eu apenas não era preparado para essas situações. Ou seja, terminou o show, eu fiquei meio para baixo, mas passou alguns dias e essa depressão aí momentânea passou. Foi aparecendo outros shows, outras gigs, outras mutretas que a gente fala aqui e eu fui caindo dentro. Então assim, eu sempre me preparava para essas situações, eu sempre estava escutando uma música do momento, eu sempre estava estudando, isso é importantíssimo, né, cara? Essa coisa de harmonia em todos os tons, isso é bastante importante, isso é um grande problema que acontece no pessoal que estuda guitarra ou qualquer instrumento, é que geralmente o pessoal acostuma a tocar determinada música no tom original. Beleza, domina tudo aquilo ali, mas quando muda de tom o cara se perde. Então isso aí é um grande problema que existe no pessoal aí. Então eu estava sempre tentando me atualizar, sempre encarando esses convites loucos aí de tipo, ei Wagner, vai ter um show ali final de semana, bora lá tocar? mas não vai ter ensaio não, é natório. Pensava assim, bora. Chegava lá, às vezes era bacana, às vezes não, e essa coisa foi, foi, foi se repetindo. E onde é que eu quero chegar? Vê só, até hoje o pessoal me pergunta muito, Wagner, como é que tu tira a música de ouvido? Como é que tu acompanha o cantor se ele pedir o tom? Essas questões que rolam com bastante frequência no mundo guitarrístico. E vê só, cara, claro, primeiro lugar, o estudo vai te orientar, vai te colocar no caminho pra você entender, pô, é isso que eu tô fazendo. O tom da música é esse, eu tenho essa possibilidade X, eu tenho essa possibilidade Y pra alterar acordes, colocar tensão, essas coisas e tal. Mas, cara, eu vou ser sincero, pelo menos pra mim, isso é opinião minha, beleza, mas pelo menos pra mim, a grande escola que me fez evoluir nisso foi a estrada. Foi essas loucuras aí de tocar em um ambiente sem ensaio, com uma galera totalmente desconhecida, juntar um baixista de uma cidade vizinha, juntar um tecladista daqui, juntar um baterista que tá tocando faz apenas um mês, sabe? Essas loucuras e o cantor puxa o tom e não sei o que, mas lá, claro que eu falei, isso é uma grande escola, mas você tem que juntar com o estudo também e ao passar dos anos, se você não desistir, se você não for firme, forte, o bastante pra continuar nessa luta louca, em uma hora o seu ouvido desentope. Eu costumo chamar essa coisa de ouvindo entupido, né? Quando o músico tem o ouvindo entupido, as coisas são obscuras, né? As coisas são difíceis de entender e tal. E depois de muita jornada, muita luta, né? Parece que vem alguém com contonete ou, sei lá, uma seringa com água e desentope tudo e a coisa começa a fluir, fica uma coisa totalmente linda. Então, cara, a estrada é uma escola muito bacana. Claro, assim, que minha vida toda de música até hoje não foi apenas baseada nessa coisa da estrada não foi apenas baseada nessa coisa de mutreta, né? Tipo, o cara vai tocar esse final de semana, me chama pra tocar sem ensaio, a gente vai lá na Tori e toca. Não. Eu passei por bandas que os músicos sabiam muito mais do que eu. Tipo, tinha cara lá com faculdade de música, os caras top, né? Que nem o pessoal fala. Então, essa coisa de você estar envolvido em um ambiente musical com pessoas que saibam mais do que você é importantíssimo pra sua evolução. Porque, tipo, você tá fazendo um negócio errado, o cara vai lá e te corrija, ó, bicho, faz isso aqui de tal jeito, toca esse acorde aqui desse jeito, soa melhor, entender como funciona uma banda, entender como funciona você tocar ao vivo. Isso aí é importantíssimo também pra que você evolua nesses quesitos. E como eu falei, estrada, tocar com músicos melhores que você e aceitar, né, cair na guerra. Eu costumo dizer que nós músicos somos soldados, né? Vivemos na guerra. A estrada é uma guerra pra gente. A gente passa sono, a gente passa fome, a gente passa estresse, né? Tem toda essa coisa em comum com a guerra, fica longe da família, fica longe da mulher, mas é uma ótima escola, sabe? A gente aprende muito com isso. Pequena lembrança que eu quis compartilhar aqui com vocês, eu acho sempre legal contar essas histórias de quando eu tava aprendendo e quando eu tava me ingressando nessa coisa com bandas e tal. Porque no final das contas, a gente sempre aprende um pouco. na verdade vocês, quem tá aí me assistindo, dependendo do nível aí de músico, sempre aprendem um pouquinho. E se vocês têm algumas histórias cabulosas também do início de vocês na música, ou na estrada, de estúdio, sei lá, qualquer situação que a música esteja envolvida, deixa aí nos comentários que eu quero saber e quem sabe eu continue fazendo esses vídeos, contando algumas histórias lá do meu começo, quando eu tava começando ou até mesmo do mês passado ou sei lá, de um ano atrás, algumas histórias interessantes da minha vida de músico. E isso é sempre bacana porque às vezes existe uma pequena frase, uma pequena dica dentro dessas histórias que faz com que a gente aprenda mais e mais nessa nossa jornada musical. Redes sociais aqui em cima, me sigam aí no Instagram, na página do Face, fácil, fácil vocês me encontram, beleza? E o mais importante, assistir o vídeo até agora, ainda não é inscrito no canal, tá sempre acompanhando as coisas aqui, bicho, vai ali abaixo no botão de inscreva-se e se inscreve no canal que todo dia eu tô fazendo o máximo possível pra colocar vídeo novo aqui no canal, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por atenção, valeu, até o próximo vídeo, abraço!